Vai desculpando aí Gildo, a gente tava tecnicamente tentando resolver pra ter uma imagem boa com você Gildo. Gildo, boa tarde, você tá nessa casa, que fato é esse? Esse é o caso que em mês de fevereiro um caminhão derrubou essa casa e olha o caminhão, olha a imagem de um lado, você vai vendo aí. E a casa tá prontinha Gildo? Muito boa tarde, Samuca, estamos aqui na casa da Zezinha, graças a Deus, Samuca, ela feliz com a família, tá aqui, ela tá aqui, Samuca. Ligou pra mim hoje, o dia todo, quero que Samuca veja a minha casa, Gildo, agradecer e vamos pra aqui mesmo, gente, vamos pra frente da casa, Samuca, pra você ter ideia de como ficou a casa aqui, né? As imagens aí viram, no momento, Samuca, que o caminhão desceu, né? Desceu aqui nessa ladeira aqui, né? E bateu de frente aqui e destruiu esta casa. Tá aqui Dona Zezinha, tá aqui o nosso amigo Galeito da Água, todo mundo agradecendo as pessoas que ajudaram, tá vendo a casa, Samuca, totalmente nova, né? Galego, você já quer agradecer. Quero agradecer ao Samuca Eduardo, que deu grande apoio a gente, aqui do E-Forto, que trabalha nesse, e sem tudo agradecer a Deus, a Kevin, a Kevin, a Kevin. Da KM, não foi? Da KM, não foi? A senhora quer agradecer a Samuca, num momento mais difícil, você só tava dizendo. Eu quero agradecer a Samuca, num momento mais difícil da minha vida, ele tem a minha, a minha, o canal da televisão, a público da rádio, e me ajudou muito. Sou muito grato a você, Samuca, a Gildo, a todos que me ajudaram, a Kevin, que é um grande empresário aqui de Itabaiana, todos os tabaianenses. E a Dona Zezinha, que me ajudou. Tá emocionada, Samuca, ela tá emocionada. É feliz, Dona Zezinha, você tá casada, pronta, quer agradecer, né? Tá aqui, Samuca. Oi, Samuca. Foi KM, que é KM construção aí de Itabaiana, porque eu quero agradecer ao proprietário. É KM, é isso, Gildo? Positivo, Samuca. É o nosso amigo gordinho da KM Condição, um menino que vem crescendo a cada dia mais, Samuca. Ele tem até vergonha de aparecer, que é, eu liguei pra ele. Vem aqui, rapaz, que Samuca quer lhe ver. Ele disse, não, Gildo, pode dar, Samuca. Ele tá por aí? Ele tá por aí? Tá não, Samuca, ele não quis vir, não, porque ele não gosta de aparecer, de aparecer, né? Ele disse, ô, Gildo, eu faço todo o coração. Você sabe que eu sou fã de Samuca, sou fã da TV Arapuã, acompanha de Samuca, né? De hoje, né? De ontem. Quando eu vim, ele deu todo o material aqui, Samuca, dessa casa, todo o material, né? Todo o material, portão, tudo novo. Samuca, deixa eu só mostrar aqui, ó, estofar novo. Olha o estofar novo aqui que ela ganhou, estofar novo na casinha dela, olha o estofar novo. E a senhora tá feliz. Graças a Deus, estou feliz. O estofarão, sim, foi aquele estofarel. Estofarel, foi. Ajudou, foi. A senhora agradece, primeiramente, a Deus que tá viva. Primeiramente, Deus. E hoje eu estou contando a história. Tá contando a história, né? Ô, milagre, Deus. E Samuca, né, que tá no meio do lugar. E Samuca, aí são fãs de você, Samuca. Tá aí, Samuca. Ô, Samuca, tá aqui a casa, como eu mostrei agora, né? E Galê roubarou outro carro dele, Galê roubarou outro carro dele. Mas tá aqui, Samuca, o carrinho dele, que ele vende água, esse carrinho aqui, que ele vende água, aí. É emprestado esse carro, porque você sabe que o caminhão entrou aqui dentro dessa casa e acabou com a casa, né? E ele pediu, ô, Samuca, aí Galê pediu, ele pediu um carro emprestado. E no sábado, os caras foram e roubaram o carro dele, roubaram o carro que ele tinha pedido emprestado na estrada. E agora pediram outro. Então, era meio, agora tu tá com emprestado. Tá com emprestado, né, Galê? A estrada ali, aqui, e roubaram era minha. Era minha, e roubaram. Roubaram na rua de carro. Esse daqui que é emprestado. Oi, Samuca. Parabenizar você e agradecer o cara, KM, que ajudou essa família e foi através desse programa aqui, que quase morria todo mundo, caminhão, invadiu a casa, derrubou. Você foi aí, Gildo. Parabenizar você também e agradecer a você, que você é o repórter número um do Vale do Paraíba. Parabéns e um abraço qualquer, daí eu quero ir tomar um cafezinho aí com essa família, viu, Gildo? Diga pra eles, que eu quero ir aí. Um tchau pra você, que Deus abençoe você e todo o Arapuã. Um abraço.